Mini vlog do meu aniversário no balé. Apesar de eu ser aniversariante, eu ainda precisava trabalhar. Além disso, essa terça foi cheia de ensaios porque os concursos de dança estão chegando perto. Então de manhã cedo, pelas seis, me arrumei e fiz o coque pra ir dar aula. Eu sou prof de balé dessas duas turminhas lindas. Eu prometi pra elas que ia dar uma aula especial de Aniver. Elas vieram super animadas, eu ganhei vários presentes fofos. No fim, eu dei pra elas esse copinho com bolo e brigadeiro vegano. O almoço eu esqueci de gravar porque foi corrido, mas eu passei com o meu namorado que veio lá da cidade dele só pra me ver esses minutinhos. À uma da tarde, já começou o ensaio da nossa nova coreografia de jazz que em breve vai estrear em concurso. Depois teve o ensaio do nosso quinteto de competição e por fim o trio de balé de repertório. No intervalo, rolou o parabéns e eu levei um bolo vegano que eu mesma fiz pra dividir com as minhas colegas. Passar esse dia do lado delas, que são praticamente a minha segunda família, foi muito especial. Depois disso, eu fiz mais duas aulas de balé clássico e só às nove da noite eu fui pra casa. Apesar de estar cansado, eu tava super feliz de ter passado meu aniversário fazendo o que eu amo.